E começa mais um vídeo aqui no canal do Crocodilo, trazendo as notícias do Orface, então se você não quer ficar de fora de tudo que acontece no mundo do Orface, você chega no lugar certo, na casa do Crocodilo, então você já pode chegar aí e já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, comentar pra ajudar no enganjamento, compartilhar com os amigos, então bora pra notícias! E a primeira notícia de hoje é a mudança no nosso refúgio, ali que fica onde a gente fica dando uma praticada ali, atirando nos botes, a parte de trás ali da mesa dos computadores foi mudada, então vamos conferir, e conforme eu falei pra vocês, teve a mudança aí no nosso refúgio, aqui a gente pratica aqui o tiro na parte desses botes aqui, não sei como é que a gente pode chamar, aqui nesses alvos, aqui atrás vai ser mudado, se vocês podem ver, aqui mudou bastante coisa, um monte de computador, e cada computador desse aí tem uma informaçãozinha rapaziada, se vocês olharem aqui ó, eu tô dando um zoom pra vocês, algumas telas aí, tem algumas, alguns elementos aí que revelam algumas coisas, né? Bem, pelo menos, tá vendo aqui como se tivesse uma planta, aqui como se mostrasse aqui um mapa, aqui mostra também como fosse câmeras, né? Aqui também ó, tem mais detalhes, né? Eles falaram anteriormente que ia aparecer alguns, alguns agentes iam aparecer nessas telas, mas enfim, não tá aparecendo muita coisa, tem bastante apenas informações, né? Não tem nada de falando ali sobre a gente, mas aí, essa é a primeira aparência que já vai sofrer alterações, é o nosso refúgio, cara, ficou bem bacana aqui, Essa parte do refúgio eu tô trazendo pra vocês em primeira mão E o segundo assunto do vídeo de hoje são as skins Absolute Power, elas aparecem no servidor de teste como o Orbox de GP pra gente tá adquirindo E aparecem também lá no evento, então vamos aguardar e vamos conferir aqui como é que vai ficar as skins E conforme eu falei pra vocês, cara, eles vêm aí na loja, vai ter esse simbolozinho aqui que eu não sei como é que vai ser adquirido Eu não sei se vai ser através quando você ganhar alguma coisa, eu não sei se vai ser quando você pegar a skin lá também, Absolute Power Mas como eu falei pra vocês, ela vem em Orbox, ó, vocês podem ver aí a Orbox de engenheiro, né? Com todos os itens e a skin aqui que vai ser sorteado, né? Aqui embaixo também nós temos a de médico, também com todos os prêmios aí que vão ser sorteados juntos, né? Se você tentar pegar a skin Temos também aí a de sniper, cara, com todos os prêmios que vão estar aqui disponíveis E também a de fuzileiro que tá aqui também com todos os prêmios Eu não sei como é que vai ser a parte daqueles escudos Porém, se você ver aqui, elas estão por GP Eu não sei se elas vão estar disponíveis pra gente por GP também Ou se elas vão estar disponíveis apenas lá no evento que eu falei pra vocês de Halloween E quem não assistiu o evento de Halloween, eu vou deixar um card aí em cima passando Pra você tá assistindo esse vídeo que ficou incrível, mostrando muita coisa pra vocês E o próximo assunto do nosso vídeo, nada mais nada menos Que seria uma nova estilo de arma aí de faca que tá chegando pro nosso game É a faca de puxão, cara E ela vai contar aí com três cores diferentes iniciais Essa azul aí que vocês estão vendo na tela, né? Que é a versão mais simples Vai ter a versão também dourada Seria como se fosse uma versão gold E também vai ter uma versão dela pro evento Então eu tô mostrando pra vocês já em primeira mão aí Essa faca de puxão E eu vou lá pro servidor pra fazer o teste Pra gente ver qual é o tipo de animação que essa faca faz Porque tá todo mundo curioso Só de ver essa faca aí na tela Então essas facas de puxão que vocês estão vendo aí na tela Essa aí é a animação que tá rolando da faca Cada hora, a cada momento que você fica parado Ele faz uma animação diferente Tô aqui parado, não tô utilizando ela pra vocês verem aí Ele faz uma verificação aí nas facas Depois ele dá uma afiada na faca Vamos ver se ele vai fazer aí a animação Pra gente tá acompanhando aí Ficar por dentro de tudo que rola aí Nessa parte nova que tá chegando no jogo Então o golpe dela é assim, ó, rapazes O normal Ela dá essa facada Ou com aquela outra faca ali E aquele outro botãozinho da direita Ela cruza as duas E puxa Vamos ver se ele vai fazer a animação agora Que eu acabei de mexer na faca, né? Ele demora um pouquinho Olha lá, ele afiando a faca Então, essas são as animações aí da faca de puxão Que eu tô trazendo pra vocês Ao vivo, em primeira mão, rapaziada E dando sequência ao nosso vídeo, né? Vai seguir aí A gente teve aquela série de armas aviador, né? E a gente vai ter a continuidade delas Que vai ser as armas Duke, rapaziada Que vai estar passando pra vocês na tela aí É a continuação daquela série E ela engloba aí agora Não só o novo fuzil que tá pra chegar no jogo G36 Mas também aqui é o Tec RDBC Então, na tela pra vocês aí O novo fuzil, né? O G36 Com aquela aparência que eu falei pra você do Duke Tá aí na tela pra vocês ver É uma pintura bem bacana aí Lembrando aquele avião barão vermelho, né? Se eu não me engano E então também mostrando pra vocês também O chaveiro que eu falei pra vocês aí do evento Que ele tem animação ali Ele fica se mexendo Um fuzil aí que promete dar trabalho aí A galera que gosta de jogar de fuzileiro aí Na hora de jogar uma ranqueada Ou até mesmo PVP Vai ser muito apelão Então vamos ver agora aí A Sniper Que tá também aí com essa camuflagem aí Camuflagem não Seria a série da arma Duke, né? E essa aí é a Sniper, né? Da série Duke Conforme eu tô mostrando pra vocês Essa daí é a pintura dela Tem uns xadrez ali Tem um grifo aqui Tem um coraçãozinho É a nova Sniper que tá pra entrar no jogo Então essa daí Vocês estão vendo aí ao vivo Tem uns detalhes em madeira Essa seria aí A nova série de armas, né? Do Duke Dando continuidade Aquela série do aviador Então vamos embora pro vídeo E seguindo o nosso vídeo Anunciando aí mais uma chegada De um agente É o agente Oscar Pra quem não sabe aí Foi um agente Que eles trouxeram aí Pra modo de engenheiro Que é um rapaz aí É o Sasha alguma coisa Ele faz o filme Bora Vai aparecer na tela aí A foto dele Então eles resolveram trazer Em homenagem a esse rapaz aí Esse ator aí Trazer essa skin nova aí Do novo engenheiro Que vai aí contar Com seus desafios Com fitas Com tudo mais E nada melhor do que Dessa notícia Mostrando pra vocês Também pessoalmente Já a skin Já se encontra No servidor de teste russo Aí escrito aí A diretor Tem negócio de filmagem Rádio Mas que muito bacana Bem parecido lá Com o personagem Com o ator Então essa daí Vai ser a nova skin De engenheiro Vamos dar só uma olhadinha Aqui pra ver Se ela pega Nas outras classes Mas acredito que não Acho que ela seja Apenas direcionada A parte do engenheiro Vocês podem ver aqui Ela tá aqui Na parte de engenheiro E não conta Nas outras classes Ela não aparece Então seria uma Seria uma skin aí Dedicada A galera que nem eu Que gosta de jogar De engenheiro Uma skin muito bacana aí E mais uma surpresa Da equipe do Orphys Que tá de parabéns Trazendo esse agente Bacana aí pra gente E em breve A gente vai ter Uma nova 12 No jogo Uma espingarda Pump A Sentinela 12 É uma espingarda De tipo de cartucho Novo e completamente Único Ela vai possuir Também a versão Dourada E existe dois modos Exclusivos O Flash Rider E o Colimador E a parte ali Da coronha A gente pode usar Ela dobrada E desdobrada O Sentinela Colimador 12 Ela é a mira Ela tem um zoom rápido De 1.3x Aumenta a velocidade De entrada E saída de mira Em 35% O Sentinela 12 Flash Rider Reduz a queda Do dano Em 20% E reduz a dispersão Mínima E máxima Em 15% Então saia uma nova 12 Que tá pra chegar no jogo Por enquanto Não está liberada No servidor de teste Mas eu já tô trazendo Algumas informações Aí pra vocês Pra vocês ficarem Atentos aí E ficar vendo aí O nosso canal Não perder E quando ela vier Aí a gente trazer Todas as informações Dessa nova 12 Que tá chegando no jogo E falando sobre Mais uma mudança visual Cara Eu vou falar sobre O mapa de Strix Isso mesmo Que vocês estão escutando O mapa de Strix Que teve aquele upgrade Pra 2.0 Ele foi retirado Na próxima atualização Ele não vai estar Mais presente Nem no modo PvP Nem no modo de classificação Que é a Rank Então vamos ver a nota Que eles soltaram Pra gente aqui Houve uma rotação De mapas e partidas De classificação em PvP A seu pedido Substituímos A nova versão Do mapa de Strix Para a sua versão primária Recebemos reclamação No passado Sobre a degradação Do desempenho Na versão atualizada Do mapa E gostaríamos De investigar O problema mais a fundo Ficaremos grátis Se você compartilhar Seu feedback Com um novo vídeo Ou nos contar Mais detalhes Em quais momentos O FPS diminuiu Essas informações Ajudarão na pesquisa Falaremos no assunto Sobre o status Nas próximas notícias Então vocês já viram aí Que vai rolar aí A substituição do mapa Vai voltar naquela Versão primária A versão antiga Que não tem lá A van dos Correios Não tem o Cristo Lá em cima E eles vão tentar Corrigir aí Pra saber de repente A renderização Como é que eles falam aí Que o pessoal Tá reclamando A beça de queda de FPS Tá mal otimizado o mapa Eles vão mexer E trouxeram a versão antiga Eu acho que não só esse mapa Mas com bastante coisa No jogo também Poderia ser parado Pra analisar Porque lá no lobby Há uma lag terrível Quando você vai trocar Alguma coisa de arma Ou de classe Fica uma lag tremenda Mas porém A princípio Eles vão mexer nesse mapa E pra finalizar o vídeo Vamos dar aquela passada Assim Aquela vista geral No nosso servidor de teste Da Rússia E a gente dá uma olhada Pra ver tudo Que já está Num servidor de teste Quer dizer Já vai vir com certeza Pro nosso game A gente tá conferindo aí Algumas coisas Que a gente deixou de trazer Ou que a gente acabou passando Pulando aí Conforme a gente vai fazendo o vídeo Então isso aqui É aquele ZG36 O fuzil novo Que vai vir aí Do evento Aqui são algumas marcas Insignas Fitas né Aqui também aquela parte Desse agente aí Que tá pra chegar Mais coisas aí Muita coisa pra chegar Vai chegar essa faca aqui Que vai vir junto Com esse Esse agente novo aí Vai vir essa nova Balisson Knife Que vocês estão vendo Vai chegar Essa outra Balisson Knife Também aqui Acredito que seja Com um tema Vai chegar esse Copeste Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Aqui vai chegar Aquelas facas de puxão Que eu falei pra você Vai chegar também Essa pistola Que também vai chegar Junto com esse agente aí É a Hug Mark Mais estilizada Vai ter aquele Aquele outro fuzil Que eu mostrei pra vocês Também Da série de armas Do Duke Aqui é aquela parte Das Airbox As Airbox Da época Do Absolute Power Aqui Se eu não me engano Também Uma coisa Que eu queria Tentar pra vocês Aqui no servidor De estar como GP Mas com certeza No nosso servidor Deve chegar Como cash Vai chegar Essas facas Que eu já mostrei As armas do evento A SIG MPX Que vai vir aí Eu também já falei Sobre ela Vou até mostrar Pra vocês Aqui agora A SIG MPX Que se eu não me engano É Apocalipse Se eu não me engano A série de armas E no mais Chaveiros Como vocês podem ver Tem chaveiros Bastante Tem bastante coisa Pra chegar Então se você Não é inscrito No canal Peço pra você Se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho Sempre tá compartilhando Com seus amigos Sempre comentando Pra ajudar No enganjamento Do nosso canal E eu vou terminando Por aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Valeu rapaziada Aquele abraço Crocodilo Partiu Inscreva-se Ohingo Icing my veins I've been driving This train Years in this lane There's no stopping This flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it To my own domain